Jesus viu uma pessoa doente e ele se aproximava para curar. Jesus tinha tempo para conversar com as pessoas, com as crianças. A gente tem que administrar a vida de tal forma que você tenha tempo para tudo isso. Procure estudar, procure dividir bem seu tempo em trabalho, estudo, família. E nisso tudo você vai incluir o seu horário de descanso, o sono. Quando você aprendeu a organizar tudo isso, você vai se alimentar direito, você vai conduzir a sua vida melhor, vai melhorar a sua vibração. Você vai ver quais são de verdade as suas necessidades de vida. Quanto mais a gente juntar esses tesouros no céu, o que é juntar os tesouros no céu? Isso é conhecimento, gente. Quanto mais você aprender, mais rico você se tornará para todos sempre. É importante você estudar, que aqui nessa vida a gente já coloca no dia a dia aquilo que a gente já sabe. Quando a vida não está fluindo muito bem, é que a gente precisa rever o conhecimento que a gente tem. A espiritualidade nos ensina que nós estamos aqui aprendendo e não podemos ser imediatistas e querer saber tudo logo, porque o tudo é só aquilo que hoje nós podemos aprender, é o que nós conseguimos aprender. O que praticamos hoje foi o que já aprendemos nas nossas vidas anteriores. E estamos aqui para irmos nos aperfeiçoando e nos elevando. Como estamos integrados nesse caminho do entendimento espiritual, da jornada eterna do Espírito, nós precisamos prestar atenção nas palavras, prestar atenção nas lições. Aquilo que nós estamos enfrentando com dificuldade, em vez de nós nos revoltarmos diante das situações, vamos usar o conhecimento que temos, vamos usar a mediunidade pela humildade que tenhamos, que através da humildade nós conseguimos, conseguiremos sempre superar todas as adversidades. A Seara é grande, os trabalhadores são os mesmos, e precisamos sempre convidar novos trabalhadores para que se integrem ao trabalho.